Somos sete alunos, cada um com o seu jeito diferente de ser. Mas uma coisa temos em comum, a vontade de cumprir o índio. Estamos no final do nosso período teórico da escola de treinamento e de tripulado. Nesse tempo, Deus tem nos proporcionado experiências incríveis, juntamente com Ele. Experiências de cura, de perdão, de arrependimento e de muito amor. E algo em especial tem queimado em nossos corações o desejo que todos vivam experiências com Jesus. As pessoas precisam conhecê-lo. E para isso, Deus nos confiou uma missão. Servi-lo por dois meses nas cidades de Porto Alegre. Participe dessa missão conosco. Ore para que haja um verdadeiro arrependimento das pessoas naquele lugar. Contribua para os desafios financeiros que nossa equipe terá para se manter. Faça parte. Interceda. Contribui e compartilhe.